Oi, seja muito bem-vinda, eu sou a Ana Paula Cângela e o vídeo de hoje vai ser uma resenha, aquela resenha que tem o objetivo de te mostrar como o livro é por dentro, te contar o que eu achei pra você decidir se você vai querer comprar ou não, se te interessa ou não. E o vídeo de hoje, gente, vai ser sobre um livro que eu comprei muito por acaso. O livro é esse daqui, que é do Organize-se em Frescuras, da Rafaela Oliveira. Gente, a primeira coisa que eu preciso contar, eu vi esse livro na promoção na Amazon, ele é uma versão econômica, né, como vocês podem perceber, ele é daqueles assim, bem reduzidos. E eu comprei pelo preço, por ser um livro de organização que eu gosto muito, e eu tenho poucos livros de organização. Depois que eu fui descobrir, que é um canal aqui no YouTube também, Organize-se em Frescuras, é a Rafaela Oliveira, e com menos tempo e menos dinheiro. Então, gente, como que é a estrutura desse livro? É o tipo de livro que tem muita imagem, né, porque é um livro de organização, sempre tem muita imagem, muita tabela, muito exercício, então assim, é aquele não ficção mesmo, que a pessoa não tem dúvida de que o assunto ali é só técnico. Aí, aqui no sumário, a gente tem dividido por temas, né, por espaços, digamos assim. Tem a organização pessoal, que fala sobre o geral, assim, o comportamento de uma forma geral. Depois abre o quarto, sala, escritório, lavanderia, banheiro, cozinha, dispensa e quarto de depósito. E no final tem umas fichas de organização, que eu vou falar mais dela. E aqui, gente, em cada item, vai descrevendo alguns itens que tem no conto, tipo quarto, sobre a cama, mesa de camiseira, closet, não sei o que, pra eles, quarto de bebê, papapá, então assim. Aí começa cada capítulo, vai dando os textos com subtítulos e algumas imagens. E sempre tem aqui no cantinho, não sei se vai conseguir mostrar direitinho, algumas dicas da Rafa, Organize rapidinho. Então, aí depois começa aqui, ó, o quarto. Dica da Rafa, decora com a economia. Então, sempre tem, Organize rapidinho. Tem alguns selos que ela vai colocando em algumas dicasinhas. Então, gente, eu gostei muito do livro. Eu achei que é muito prático, realmente. Eu sou apaixonada por organização. Pra quem não é, eu imagino que ele seja muito tático, que ele meio que convence a pessoa a se organizar, porque ele mostra que não é tão difícil assim. Só teve alguns momentos que algumas coisinhas eu achei meio repetitivo, que uma dica tava num lugar e depois ela repetia, às vezes dentro do mesmo capítulo. Mas é aquela coisa, pra quem não gosta, é bom que reforça, né? E pra quem gosta, presta atenção que tá repetido, digamos assim. Em muitos momentos tem tabelas que são muito úteis, por exemplo, aqui, ó, por quanto tempo eu devo guardar. Imposto de renda, documento de PVA, recibo de pagamento de condomínio, não sei o quê, extrato bancário, tal, papá. Então, sim, uma coisa que geralmente as pessoas ficam com dúvida, tem uma tabela, ok, você pode guardar e consultar sempre. Se você quiser, você rasga a tabela e guarda junto com a pasta de documentos, por exemplo. Enfim, eu sou do tipo de pessoa que se eu resolver, eu desmonto um livro em partes, porque pode me ser útil. E aqui no final, gente, que eu achei interessante, que são as fichas de organização, que me parece até que tem esse objetivo mesmo, na pessoa pegar e descartar, sabe? Porque aqui tem o orçamento mensal, um modelo, eu tentar um modelo de planilha parecido, que eu sempre uso pra poder visualizar o ano inteiro. Tem algumas dicas importantes, as tarefas para se manter organizado. Aí de manhã a gente tá sugestões, então se você pega isso aqui, rasga e bota na porta da sua geladeira, talvez um hábito de organização que você acha, que você não tem, você consegue adquirir, ou enfim, se situar melhor, né? Uma sugestão de cronograma de limpeza, porque a gente fica assim, tem uma coisa que tem que limpar 3 na semana, a outra é duas vezes, uma cada mês. Você juntar isso tudo numa tabela só, aqui tem esse tipo de solução, sabe? Ó, sugestão de dias, limpeza diária, o que é que tem que fazer todo dia, o que é que é limpeza semanal, limpeza ou faxina, porque às vezes a gente sabe limpar rapidinho, às vezes tem que pegar mais pesado e fazer uma faxina, plano de etapa, as coisas... Enfim, gente, eu achei muito útil isso aqui, porque eu acho que transforma todo o conteúdo, principalmente pra quem não tem a organização como característica principal, ele transforma todo o conteúdo, assim, você aprende um monte de coisa aqui, aí você fala, aí socorro, como que eu vou aplicar? as fichas no final respondem isso, sabe? Eu acho que eu gostei muito disso, porque ele realmente é um livro que eu entendi, que ele fala de organização de uma forma prática e possível, que tem alguns que falam, falam e... falam, falam, mas a pessoa que não tem a tendência pra coisa, não consegue aplicar diretamente, sabe, gente? E acabou que eu não falei, né? A editora é a Astral Cultural, e deixa eu ver quantas páginas que ele tem, gente. Eu vou deixar na descrição aqui, olha o guia da lavanderia, gente, isso aqui é fundamental, praticamente ninguém sabe ler etiqueta, até eu que preciso decorar. Mas ele tem coisa de 200 páginas, cadê? 128 páginas. 200 páginas é ótimo, gente, errei só um pouquinho. Mas é um livro rápido de ler, eu comecei a ler, assim, e deixava na minha mesa de centro, toda hora que eu parava um pouquinho, tomava um café, fazendo não sei o que, eu fui lendo, que não acho que é um livro que você pegar e ler de uma vez, porque como ele é não ficção, ele fica enjoativo, né? Se você penso eu, né? Pelo menos pra mim, se eu ler tudo de uma vez, parece que eu tô lendo um livro da faculdade. E aí ele é bom pra você lendo de pouquinho. Eu gostei muito, eu recomendo, eu passei a seguir a Rafa Oliveira no Instagram, e eu gosto muito das dicas dela, muito práticas, e no canal dela tem vários reviews de produtos, assim, coisa que eu tinha até dúvida de comprar, e eu já vi lá e já me resolvei quando eu resolver comprar. Eu já sei o que eu vou escolher, então, assim, ah, tipo de aspirador de pó, tipo de airfryer, não sei o que, enfim, gente, essas coisas que a gente vê as pessoas comentando e na hora de comprar a gente fica na dúvida. Então, assim, a pessoa, como ela recebe muita coisa também por conta do canal, ela sempre testa muitos equipamentos eletrônicos voltados à organização, né? Então, gostei muito do conteúdo dela, achei legal ter conhecido, apesar de que eu vim pelo livro. Mas, então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam do livro de organização, se tem algum outro pra me recomendar, deixa aqui, que eu vou adorar saber, se eu não tiver lido ainda. Tem aqui no canal também um vídeo, uma tag 5 livros sobre organização que eu gravei com a Natália, personal organizing. Então, tem mais sugestão lá também. E é isso. No mais, um beijo e até o próximo vídeo.